Eu tenho, em toda franqueza, absoluta convicção e absoluta certeza que chegaremos lá e que entregaremos daqui a dois anos um país organizado, um país pacificado, um país em que o novo dirigente possa dar sequência às medidas que nós viremos a tomar nesse período de transição. Portanto, um país, meus amigos, que se reencontra com a prosperidade, com o crescimento, com a geração de empregos, com o desenvolvimento e com a igualdade de oportunidade para todos. É, na verdade, o que o Brasil precisa. Aqueles que já completaram as condições para o acesso não precisam se preocupar, porque os seus direitos, como deve ser, não serão atingidos. As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá regras de transição elaboradas de modo a garantir uma transferência mais tranquila para a nova situação. na verdade, muito rapidamente, aqueles que ainda não atingiram 50 anos são atingidos por esta aposentadoria com tempo de idade. Aos que têm mais de 50 anos terão regras de transição para uma aposentadoria, digamos, mais suave, com menor tempo de serviço. Reformar hoje a Previdência é a única garantia para garantir a Previdência no futuro. Revolidence no fruto. Na verdade, um alguns. Obrigado.